Olá pessoal, eu sou o meu alaikum, eu sou o meu alaikum. En Giębla, eu sou o alaikum, eu sou o seu papel, e então eu sou o romance. Hoje eu vou falar sobre depressiva e depressiva. Assalamualaikum, Sultana. Assalamualaikum. Eu vou falar sobre depressiva. Eu vou falar sobre depressiva. Eu vou falar sobre depressiva. Eu vou falar sobre isso. Dopressiva e seus pensamento o depresiva. Eu gostaria de dizer que, tudo vai dar Johnson Editel? Eu muito confuso! Por que eu não me engano, eu não me engano, eu não me engano, eu não me engano. mas não é o que eu não falo, não sei o que eu tenho. Mas eu não sei o que eu vou falar. Mas eu então, não sei o que eu vou falar. Então, depois o que eu vou falar é que o depresista tem que ter o que eu convidia? Quem tem que ter o que eu convidia? Tem que ter que ver com o que eu vou falar. Negativo emoção é o que você quer dizer. Positivo emoção é o que você quer dizer. Positivo emoção é o que você quer dizer. Tem algumas emoções que você quer dizer. O que você quer dizer é o que você quer dizer. O que você quer dizer é o que você quer dizer. O que você quer dizer é o que você quer dizer. Nelufar, assalumalecum. O que você quer dizer? O que você quer dizer? A", é isso aí. Nelufar, Assalamualaikum, Hop, Demek, negativ emosiálar e humana fikirlar depresiva, 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 nonscü mas como você começa a direção você deve depresionar não há ninguém quer dizer mas você está muito feliz senhora você deve depresionar e sim é o nome é Goul Ismiguloppa Kisngel Kimsiz Demäk Depressia Dei ande Nemani Cunhasis Gani Kim nemani Cunhasis Kim Lerdur Etnadi Kup Yiglash De Doktor Depressiadan Chequib Ketsa Bola Manajun Kuntur Beru Mox Sulton Sakson Uxta Beş Manajun Depressiadan Chequib Ketsa Bola Artık Manajun Sulton Sakson Uxta Beş Digen Akaunt Li Insan Saual Beru Depressiadan Chequib Ketsa Bola Artık Nima Dib Uleses Kana Aitin Che Kelim Biz Bizge Saual Depressiadan Chequib Ketsa Bola Digen Saual Ge Javab Bera Ba Ba Sizlik Yani Ba Siz Sıx Qiliş Artık Meladiyaz Yani Bizge Marv John 0 0 86 Ulandılar Xop Çıxsə Bola Rekam Artık Çıxsə Bola Diyabdirlər Nima Gə Nima Gə Soslarım Çıxsə Bola Diyəs Xan Eş 13 Yilik Sulton Digen Akaunt Mizi Nima Ki Çıxsə Bola Diyəsiz Depressiyen Nima Depressiyen Nima Depressiyen Də Də Saval Kuşildi Aval Depressiyen Nima Də Depressiyen Nima Də Saval Bola Də Uzge Bağlıq Diyak Dili Yində Xamara Uzge Bağlıq Mazda Naz Məsəl Də Əgər Uzge Bağlıq Böğəndə Bizge Müracat Kıbuturmazdın Məsələ Siz Qaşa Pişiriş Də Bolasız Yüge Borası Uzge Bağlıq Bola Qaşa Pişir Oluraz Də Kişir Pişiriş Süt Bolas Məsəl 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 Artıq Şunaqqa Qoralar Məsəl 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 Dini İləxi İlm Fakültətdə Bətirgenlə Gelişədi Ularam Ətişədi ki Mən Qoran Də Bılamənd Də Ləkən Uzərdə Depressiyə Geçir Gən Allah Tanışaqqa Çıxsa Bola Də Yapsız Bu Kəsərlik Kəsərlik Yəni Kəsərlik İnsanın Yox Qarıl Ligini Qoran Yodan Bilişini Yodan Bilməsli Allah Də Tanış Üçün Bəlkə Depressiyə Gəri Dür Tanım Yəni Kəsərlik Allah Rızq Cönətkən Yəni İnsanlar Tanım Yəni Bu Qazır Qızın Uzət Vəlsin Kəsərlik Depressiyə Geçüsün Yəni Bu Depressiyə Çüməsək Üçün Nüməni Bitir Vəldə Uşə Nümə Qoran İlməni Uğrge Tədiyyan İnstibə Tır Valdı Dib Nə Xəq Midi Sotu Abumi Də Yəni Depressiyə Bumasın Sotu Abumi Də Nüməni Hü Yəni Depressiyə Gəçməslik Gəçməni Bumasın Gəçməni Hü Də emВés, em dia há 98 e... Porque a pergunta do depreso é depresso. Tem um problema, não tem uma salvação. Depressivo é que ele não tem relação. Você tem que pegar o depreso. Tem um tipo de esterico. Como tem, como terse a esterica, como se serem, quando o relacionamento tem, é um problema, se não está, se está ligando em um problema. Hoje, depresivo carácter. Se você chegar, se não iria, se não iria, se não iria. Se não iria a minha vida, se não iria. Se você iria, se sairia. no meu professor, eu estou aí de depressão, desde que você está fazendo não é? Ela diz, eu estou aí de depressão, o crime é tão grande. No, ele não pode ser de depressão. Então, pelo amor de depressão, ele não é horrível. E o que é depressivo é a pessoa que ocorre o tipo de depressão? A pessoa me enviaria se. Mas ele se sabe que o tipo de depressão chega. Ele fala que o tipo de depressão chega. Ele diz que o tipo de depressão chega. Ele diz que eu estava para o tipo de depressão. Mas a minha criança quer amanhã. Depressivamente não saiu? É muito forte, 43, 43. Depressivo e depressivo caractérios. Depressivo caractérios. Depressivo caractérios. Depressivo caractérios. Com certeza. Mas, quem não sabe o que é? Quem não sabe o que é? que realmente é uma esposa. A gente vai ver com isso, mas não se perguntar, mas não se sentar. Mas, apesar de fazer isso, ela não se sentar. Não se sentar a parte da vida, mas não se sentar. Eles não se sentar, mas negativa emociais, não se sentar, mas negativa emociais, positiva, não se sentar. não é depressão. Mas não são as depressivas. Mas a gente não sabe o que é depressão. Mas um dia de depressão se transformou. Então, a vida melhor que eles foram com depressão. Mas não sei. Mas não sei o que a gente não sabe, mas não sei o que são a depressão. Mas a maior parte do mundo é a depressão. Mas a maior parte do mundo. O que, a depressão, a toda a a dünyada das pessoas irides ao mesmo tempo, como o sangue como um corpo,, o sangue do corpo, portanto, o sangue como um corpo, mas então depois a depressão, Então, é o que você quer dizer, então eu estou dizendo que a pessoa está sendo depresiva. Então, eu estou dizendo que tem que serão depresivos. Então, a depresiva tem que serão depresiva. Hoje é depresiva e cácer. Hoje é depresiva e caráter. depressiv character depressiv character depressiv chalilhyni 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 depressiv chalilh chalilh chalilhyni depressiv chalilhyni Essa pessoa é chique, que pensa, que é a pessoa que pensa, é uma pessoa que pensa, que é uma pessoa que tem que fazer isso. E assim, a pessoa que acha depressão, é depressão. Agora, depressão, ela é a primeira primeira. belgisi, chukun kaifiêt ekinci belgisi zaq yuqligi umuman zaq yuq üçünci belgisi, hečnasrdan dham ole-olmaslii depresia bolan vaxima parque borma albatte, vaxima agar paniski ataka adetken bu siz yani korku boulshungun depresivo mas ele can corco blanda presia porcura 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 salik blan eurusa erdiga e ainda presiqo chiquitish exte molido de enco Zulfi full, salamuleikum. Bezguei yana v genoblar qochildilai. Demek, Sultan Yurem-Urup da Cohen. Vous váxima xaqida gapra abcs. Váxima, neurose xaqida. Neuroz bilen depression alabadi fark boor. Bugün depressiv character xaqida gapraбы mizem. Demek, DEPRESSIA KASALLIK SIFATIDA ESLAGINDA OXEN XAYATDA KUVNOQ KUPNARSEKI ERESGKEN BARQAROR FIKIRLEDIGEN OZINI XAYAT YOLINI YOLGI QOYOLGEN XAR E esse é um grande tempo de vida, e isso pode ser mais difícil, e essa é uma depressa e a salígia. Porque eu não sei se você não é? Eu não sei. Depressivo é o que você está se torna. Depressiva é a salígia. Depressiva é a salígia. E aí eu gostei de se mostrar uma coisa do que você está falando. depressive o corpo que se lembra o corpo que se lembra quem tem o direito de colina ou de o corpo que se lembra o corpo que se lembra o corpo as-salam-alikou 018 as-salam-alikou o arquidia 017 as-salam-alikou Então, hoje eu tenho um depresivo de carácter. Então, o carácter é para você, por exemplo, é 2. E o que a gente tem que fazer? Não é o suficiente para fazer isso. Eles são meus dois externos. Não são bogusos. Não são tão viejos. Eles tem muito tempo. É o que eles tomam a nossa vida. e eu sou um pouco mais tempo, mas eu não sei, porque 2 anos, eu não sei não, eu não sei se, 6 anos, 7 anos, 10 anos. Mas, de que cacete, eu não sei, tem como um outro lado, mas, according tolante, mas como um outro lado, O que eu sou é, hoje vou falar com seu mano. Dê o cara de depressivo, Fikirledigão Insanlar Buu charakter, depresiv charakter Demek Depresiv charakter Buu Dünyogê Va Ozigê Karashe, yani dunyogê Karashe, va Ozigê karashe Nol ucu Açin ucu Korku ucu Karashe, ega Bolgân adâm Depresiv charakterli Adâm Yani munasabat Munasabat Gamdan boşlanad İnsan Dünyogê Gam Kozublan qarid Demek Agar kim Ruçga Daftar Ogen Busse Mani Işte ötgenlarde Olde Içide Balkim Psichologlar Xambulse Depresi Xaqıda Ilmig Ozgina Aitip Utup Ketama Depresiv charakterna Bazav Emocija Yani Bazavi Yani Asos Ustum Boolet Emocija Sı Gham Gham Tultta Bizde Bazavi Emocija Bor Korku Kursan 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 Gham Vah Adeliki Manashu Depresiv Xaraktirge Ege Boolgen İnsanların Bazavi Bazali Üstunli Təgidiyotu Ki Emocijası Xistiyyatı Gham Sobuna Yani Qaytaramaz Demek Psichologlar Uçun Malumad Bizde Tordda Bazavi Emociyalar Mavcud Korku Qazab Gham Vahursan Çilg Qogyan Emociyalar Məsələ Üyələş Xam Adelik Soğın Xam Şundan Kelib Çıxadı Endi Məşğulə Alələşməsindən Kelib Çıxadı Qogyan Emociyalar Endi Tordda Emociyalardan Asosiy Emociyası Asosiy Emociyası Xam Musibat Sultan Qardini Emociyası Alələşməsindən 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 Qardini Neurozdan Çıxan Yoxmə Xoğazır Mən Onam Düzəlişlik Səbəb Cibu Gələsiz Dəyəb 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 Mən İsləmiyəməm Mən Yüzlər Mələb Odam Bək Yəm Açsələ Arasından Qorsam İsləliyəməm Xoğab Demək ki Qam Qam Musibətini İçidəki Emociyalarını Pəsidən Təpəsigə Qarəb Sənəb Otəmiz Birincisi Qungul Qalış Qamsəş Şiç Nərsə Yoxməslik Qungul Qalış Qamsəş 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 In verdade, eu tinha anos de maus, ilimido que eles, que eu estou aqui num sentido. Quando eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui, estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu vou aqui. Muito momento em que eu estou aqui. com o chai, e, 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 Yani brinche-e-cheidem Queinepica de queon Xesiodular Depressiv caracter da O damlante Xambolade Sal narse Yox mede Sal narse Xabibolade Sal narse O damlante Xambolade Ozgine narse Dane Tushkun Lique Tushkun Kaffied Mas, o que você quer dizer, não é que eu sou um bom. Quando eu fui em 18 anos, eu fui para o Brasil e fui para a sua casa. Eu acho que eu não sei, porque eu não sei o que eu sou. Eu acho que eu sou um psíquologista, eu sou um treinador, eu sou um psíquologista, eu sou um paciente, eu sou um depressão, eu sou um psíquiatrista, eu sou um psíquiatrista, eu sou um psíquiatrista gichilari quaisi gichitan ibarat cora gichimmi, sarachimmi kungu guichimmi ok qizilgichimmi depressiv charakterlou odomlardia üstunâ bazavi emociiasi gambin ibarat einde uça gam gam einde sal berlashilari munkun Então, vocês dizem que depresivos de idade, eles têm um sangue. Então, vocês tem um sangue, 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 Numa que é다 alimentar a sua. O que é, o que é? Deu a sua, o que é? Como é como é que ela não vai falar? Deu a sua, como é que ela vai falar? Deu a terça 되는 o corpo, terça uma troca e tem uma emoção. Quer dizer que o homem é como é que ele quer falar. o que é a melhorar. A melhorar é a melhorar. O que é a melhorar. Depressivo caracteres de um dos anos base emocidades é o que é a melhorar. O que é a melhorar. A melhorar é a melhorar. Uma perguntaBaby diz que entender dudas? OkaM biha. A judgmental, a flor monta, 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 a flor monta. A questão foi que a linguagem 사INA, o que a gente dá a melhor forma, que o conhecimento é o conhecimento ele entender a humanidade a humanidade não está no matter humanidade a humanidade humanidade Ficirlas O urbat Ficirlas Bu depresivo Charakterlê O dano De elad Endi Mãe Xazem Mãe Kimlardur Eix De abdê Yana Kimlardur Mãe Mãe Leks Eix Deix 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 Chol A Deix 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 veterinar Depresivo Charakterlfel Adem Vin Depresivo Charakterlê Eu não disse que eu não diria. Eu adoro a minha mãe. Eu não diria que eu não diria que eu não diria a minha mãe. Mas eu diria que não, hoje eu não vá a café, hoje eu vá pra mim, hoje eu vou para mim. Eu disse que você estava a minha mãe. Eu disse que eu não me deixava. E as pessoas que estão no mundo, não é mais fácil. As pessoas que estão no mundo, não é mais fácil. Normalmente, o mundo que está no mundo está no mundo. O que é que isso pode ser? É mais difícil? Puleiro se arraba? Se machuca? A gente tem mais difícil, né? Você pode ser mais difícil. Eu disse que se torna por pessoas que estão no mundo, mas uma pessoa não tem mais difícil. Eu disse que eu estava no dia todo, eu estava com a casa. eu estava muito difícil. mas o que é o que é? mas o que é? tudo bem tudo bem depresivo 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 pesimistico eu não sou restante mas o que vaiadas? porque sim você tem qualification Você é meu pai, você é meu pai Você é meu pai, você é meu pai Você é meu pai, você é meu pai Eu vou falar com isso Os homens são depresivos Os homens são depresivos Então, ele fala que é o dentro dos níveis. Então, a gente faz parte do mundo, e a gente faz parte do mundo, e a gente faz parte do mundo, Tchukun, tchukur, tchukun, xolatlarını olab, cururish, kabi xissiyatlarını ozichi geoladi, gham, gham, gham. Tchukungul qolishi, gungulge olis, gham nakhilk. Eyni bunincigi kurquam kiradı, uyalişam kiradı. Geri, gham di chidah, uyalish, kurqish, hadik sireş, acınash, rakhim, belaxam az o gham di depresif charakterlik otomlar da boladi. Depressivo carácterlidade Odomlidade Miasida Zavod Você é a mesma, Zavod Nemadur, Fikir, Fikir, Fikir Fikir Ou que Xisayat 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 Fikir Aval Xisayat 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 Então eu digo, não ameiия, não amei? Eu não amei, eu não amei. Eu não ouvi, eu não amei. Eu não amei. Eu não amei. É o momento em dia de Billy não é nada. Eu não acho que eu tenho que lidar, mas eu não tenho a situação, mas eu não estou a ficar doido aqui. O homem todo agora é muito depressivo. depressivo caracorda o dan depressivo caracorda o dan depressivo caracorda o dan turstum Mahbubi, da tarde-cute, es mechão. Encha o'om bo, agrofobia de yola Hoje, nós temos depresivo caracteres, agrofobiales. Hoje, hoje, eu morro com depressivo caracteres. Hoje, eu morro com depressivo caracteres. depresiva caracter do homem depresiva 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 Nós temos uma fria como um local? Não. Uma fria como um local? não há ninguém para fazer? não há ninguém para fazer? na minha própria vida tem que fazer? não há ninguém para fazer? não há ninguém para fazer isso por isso que aqui o que você quer receber? não há ninguém para fazer isso não há ninguém quer dizer assim Minha de Maja é o que está aprendendo, algumas emociências, se vocês vão fazer isso, eles vão fazer isso, eles vão fazer isso, então, Estão preparados para o estilo. E hoje o duro é um garoto, um pequeno e uma estrada. Ou queno e um garoto, um pequeno e um garoto, um pequeno. Ou para o seu destino, um pequeno e um grande acesso. Porque você pode dizer que você traditiono da sua característica. o que é o que é o que é o que é? Estrepas de depressos por causa da depressão, o caráter, o cara. Eu de novo, eu me respondo, eu respondo-me da depressão, eu disse. Eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, eu disse para você? Eu disse, eu não sei que eu disse. Eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, você, você é psicólogo. e digo uma boa obrigada essa não só eu lembro mesmo lá os amigos a sua capacidade, e a sua capacidade para vocês e a sua capacidade. Siltão de 83 da 5. Não há 3, 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 eles voltam aqui. Mão, é que os 10 anos pra cá, e a minha vida é que você pode ouvir. Olá, pessoal. que seja em relação à qual himano, como o que ele não quiser se eleĩlessorais, um grande sorragete, porque ele é muito feliz. Bom dia, eu quero dizer que o emocionismo, quando ele é muito importante, o homem, por exemplo, que ele é muito importante, mas ele é muito importante, que ele é muito importante, que ele é muito importante, no福io, no writing emoción, no conhecimento, no conhecimento, no conhecimento. Bom, eu cabalho para Weston. No, eu cabalho para tuas 7.8. 7, 8 anos, eu não vou fazer nada, não vou fazer nada. Inchalá-la, eu não vou sair. Então, depresivo carácter de um homem, a vida em um relacionamento com o mundo. Bola toulde. Gam. Depressiagê eana, búgundan haraket qalman, oms, eana, oms, eana, oms, eana, psixolog, eana, eana, xaraktera eze uhasia yaga, eana, xarakter eze uzu sujetues. Mmau, eana, robot nake, augura olisih eana Yana 賣 mobility ea, uzu contribu Exactly. que são depresivas, com o uso, o que são depresiva, aproprio é depressivo. é depresiva. depresiva, ela foi depresiva, ela foi depresiva, ela foi apressiva. Mas eu não sei, mas depresivo, que é uma pessoa que não é depresivo. Depresivo, que é uma pessoa que não precisa. Se você quiser perguntar, se você quiser perguntar, eu vou continuar a sua video. Se você quiser perguntar, eu vou perguntar, eu vou perguntar, Não há qualquer mulher. Não há qualquer mulher. Mas não há que viver. Então, a gente, ela não tinha que viver. Eu quero te dizer, eu quero te dizer. Eu quero te dizer. Eu quero te dizer, ela está aqui. Eu quero te falar. Eu vou te dizer, nós vamos nos anos, eu quero te dizer, eu quero te dizer. Nós temos que te dizer, eu quero te dizer. Passar a uma hora eu tem que dar. Eu pego ouvindo que eu os esqueciam, eu não posso passar o problema. O que é soltão comigo? Eu não posso passar o problema. O que é soltão comigo? Eu tenho que fazer isso. Então, eu vou falar sobre isso. Artei que vai, varmês vocês? Da, var, assalamualaikum, 4, da, 5, assalamualaikum. E, em, 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 em Eu vou cá em quem disseram. Eu não vou fazer a minha história, porque eu não me engano. Mas quem eles são, eles começam a virar eles. Eu levo à Duke, ele me engano porque ele tem depresionário negativo. Eu não hollowi. Eu não olho em um planners. Mas eu não tenho sua história aqui. Eu deixei em casa. Eu falo que ele te esqueci. Sim, eu não tenho que fazer isso. Não Não O mundo agora também conhece você. Por que as pessoas novasmães têm? Como se você não quer fazer isso? Quando você não quer fazer isso, eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso. Você pode saber que estou fazendo isso mesmo? Você não quer fazer isso? G 매� に pagam os mesmosus nem me acabam Quando se divide? Por que é que? Por que éентractivo? Por um resgate Os acero двух mesmos Veni com ele Não se abriu Você é um só Jamie Avão para receber os heterossegados Não é? Eu não vou me dar saco Você kadar você respondentes Você passamos Claro que ele Eu quero dizer, eu estou descriptions de uma coisa. Nowayo, eu fui para o ímpê-lo e volto. Você vai dizer, vires eu não como um dos filhos. A gente tem pessoas que morrem com isso, não falo, não falam. Não falam. Não falam. Os mais gostos da料 de uma coisa que você encontrar. Elhamdulillah, o que Deus está abragando, me ibanharia a cada um o mesmo, de todas as outras coisas, todo isso. Então, que é amor. Assalamualaikum. O senhor é que eu o meu filho de uma pessoa conquista. Quem é esse dinheiro? Eu não sei é que eu não sei se 경찰. Quem é que você está perdendo a pessoa? Quem é que eu não sei? Poxu estiver com frouxe e chegando sua amizadeira. Quem disse que quer correr a casa da casa? Por isso ainda não tem nada. Ele me disse que ela esteja com seu assalado, ou nossa mãe, não tem nada. Ele ia fazer um abraço para eles, mas só costumá. Ele vai conseguir encontrar um dos santação. uma coisa de que ela chamou de frouxe, ela poderia beber e muito aqui. Você pode saber coisas que o que elaريza vai e�ro para a casa e a casa? E o que ela estava ficando acrílico. eles falam que eles chamam de quem trabalhou assim? quem trabalhou grau? quem trabalhou? omos at symASE cantar sobre controvenes mas atentamentos barrels chuste Atim não acaba embora me desenhava Não há ninguém que pegue. Nunca ele pode, mas nem que pegue. Não há ninguém que pegue. Então, essa é a parte disso, o que é o mundo principal? Não tem que ser positiva. Não tem que ser alguma coisa em que nunca se beca. Não tem que ser negativo. Por exemplo, eu sou uma avó que tem que ser incente. Não tem que ser pobre né. Não tem que ser tão forte. Eu lhe enchei oualooq, me Tempo naxcessão grave mania jogue de negativo Quando os estes morrem, eles tiram Almeida, com os pais. Eles falam que eles tinham creado a vida. Os morrem nos отвечam. E agora, eu fiz um dia. Eles falam que eles sejam grandes, então você tem um dia. Agora eu vou abrir e se morrer. Eles estão dentro desse jeito? eks amigoub eléken bitание agressif бор بن kan kios surprised ultavo yes bitua is geworden grueken made joman fikir in yaman fim em oleh en konkur dans dep beneficiaries caractere もの o an against de bene Os nôqtalaram a cor sota berada e a aftar e a human bolichini auldan auladegion ficar beru-chu adamlareni bês os negativistlare de batemos, amá olar da borliki osa biznei hayatımız yaxshilanishi ochon ocozgo Eles falam que nós não estamos corromando, é que nós não estamos corromando. Então, eles não estão corromando. É que eles não estão corromando. Se eu estou aqui para a primeira coisa, e eu vou começar a fazer o primeiro leccio e eu vou responder e eu vou responder e eu vou responder e eu vou responder o segundo leccio e eu vou fazer o primeiro leccio Eu tinha que ficar com a depressão. Na hora eu tive que estar com 10 anos, 5 anos, 100 anos. Depressivo de uma distância. Eu não vou deixar de ficar com nada. Não vou deixar de ser um pouco mais difícil. Mas, com essa, eu tenho que ficar com muita gente. para o que eles meusam. Eles meusam, eles meusam, eles meusam, eles meusam. Eles meusam, eles meusam, que os depresivos são personagens com as pessoas que se fazem tem. Eles tem quemães O que é o que é o que é o que é? Então, eu comecei na minha vida e me ajuda a gente. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei, porque eu não sei. Eu não sei. Eu não sei, porque eu não sei. Eu não sei. Então, hoje eu vou falar sobre isso. Eles dizem que ele não está chegando e dizem que eles não estão se sentindo. O homem nunca está a ter uma vez, a outra vez ele nos dizem que eles não estão se sentindo. esse homem se transforma e os homens se transforma e os homens se transforma e os homens por exemplo vocês se diz um 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 Porque tem sua mulher e com ela, com os menores. Não pode, fica. Gostaria que você se livraria para cá. Oi, meu Deus. Obrigado, meu amor. Essa é a pessoa que está perdida. Ela estava até que o homem adora. Ela estava expulente e deixou uma peça. Ela não soluciona. É isso aí, eu também não vou falar com esse protagonismo sem dúvida. Mas o que eu acho que tem esse papel da me associado? Eu falo assim, porque eu falo assim? Mas eles não se esquecem, mas não se esquecem. Quem pediu a minha boca e não se esqueceu. Mas eu não me esqueciam de fazer isso. Mas não se esqueciam de fazer isso? O que é o que é o que é o que é? eu não quero ver com depresiva, você não tem depresiva, você não tem depresiva, você não tem depresiva, você não tem depresiva, você não tem? Então você tem que fazer isso? Eu falo, como eu falo, eu não preciso de forma de designa, depresiva e ativar as pessoas, da minha irmã margem, falar assim que eu pudesse fazer uma outra superação, mas eu não toquei, eu não sou eu, eu não toquei, eu não toquei, eu não toquei, Said para que a minha irmã é que eu não toquei. a gente tem que ter um pouco de mais baixa. Na vida, os carregos humanos são bem mais baixa, e não tem que ter vida. Então, depresivo deles devemos obter. Na verdade, eles devem entender o que a gente tem que ter. Então, as pessoas, Os carácteres são muito mais saudáveis, muito mais saudáveis, depresivo carácteres são muito saudáveis. Depresivo carácteres são estericais, paranóicas, accentuacionais, rastrosos, rastrosos, rastrosos... A eles não querem. Mas o característico que eles entregaram, Exame, Essa é a depresiva, Comunidade. Podemos saber, Comunidade, Comunidade, VoIP. E da sociedade, Comunidade. 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 Eu não acredito, não vou dizer o que eu adorava, não vou dizer. Então, eu vou dizer o que ele me mande. E o depresivo e o homem, eu vou dizer o que ele me mande. A gente me mande que eu soube, eu estou dizendo que ele me mande, quem me mande. quem é eleito, 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 quem é eleito? Isso eleito. Para você, eu vou fazer o exemplo de vocês. E eu vou fazer o objetivo de você. Eu vou fazer o lexi a gente. Meu sonoramento de cá o canal está me desigido. Eu vou fazer o que eles são. Eu vou fazer o lexismo. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é?